E nesse período que você foi para o Rio, você então entrou nesse período de ascensão da sua carreira e você falou que você viveu um período difícil também na sua saúde também, né? Foi. Teve um desses dias que eu estava no Rio, estava em cartaz, inclusive, com uma peça lá também com o grupo do Rio, e aí descobri um câncer na tireoide. E aí a palavra já assusta, né? Acho que qualquer doença já assusta, mas essa palavrinha tem um peso, né, para a gente... Mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Eu fui para Curitiba, fiz os diagnósticos todos, os preparos todos, e aí tive que operar porque já estava muito grande, era um nódulo maligno que tinha que ser retirado naquele momento. Mas aí tive toda a estrutura da minha família e aí graças a Deus o pós também foi bem, aí logo consegui voltar para o Rio, continuei com a peça, deu tudo certo.